Fuga da nossa rotina diária, que é muito árdua aqui de todo o povo gaúcho. Cara, lembrando que a Icon tá em sede nova, mas eu queria que tu falasse como é que foi feito esse projeto. Cara, que era um projeto que era... Acho que dá pra dizer que é a Zona Norte, que eu sei lá, onde era o anterior, a primeira. Era na Zona Norte, né? Como é que foi idealizada, assim, essa parada, mano? Então, eu vim, eu comecei com a loja de roupas, com a Club Fashion Soccer, que é da onde eu tenho origem, como vendedor, comecei como vendedor, vendendo multimarcas, abri na minha lojinha, num cantinho dentro da barbearia da Club House, onde é uma barbearia bem conceituada, também ali na Zona Norte, na Protase. E dali foi crescendo a minha vontade de ter pessoas mais dentro da minha loja, curtir uma música, tomar uma cerveja, não fazer a compra e ir embora. A Icon surgiu desse propósito, que eu queria atrair a galera pra ficar numa resenha, escutando uma música, fazendo um pagode, eu fiz um, dois, mas aí o Eliseu, que é o proprietário lá, um abraço pro Eliseu, também um cara que abriu as portas pra mim, fiz um, dois pagodes, mas aí tu já atrapalhava o cliente que tava ali na cadeira fazendo a barba. Era tipo uma parada do Babu, aquele estúdio do Babu, tu não vai lembrar porque eu sou jovem há mais tempo, né? Não, mas eu lembro sim, eu lembro sim, parecido. Exatamente. Então a gente acabava atrapalhando a barbearia com a música, com o pagode, entrando, pegando cerveja no frio. A partir do alto, o nego vem aqui com a navalha no pescoço. Exato, aí o Eliseu, com toda a experiência, me chamou pra conversar deles, olha só, acho que tu tá partindo pra um princípio, que tu já tá expandindo, acho que tu precisa de algo maior, que seja teu. E eu aceitei aquilo ali de bom coração, no primeiro início eu achei, tipo, ah, pô, tá me correndo. Não, mas nada disso, ele já tinha uma visão na minha frente, e me explicou que eu precisava de um espaço pra fazer isso, e surgiu a proposta de criar a Icon, que era uma casa, um complexo, onde tinha loja, e um lugar pra fazer um samba, que acabou se tornando, transcendeu a minha loja, tomou muito mais tempo que a minha loja, tipo, o pessoal abraçou muito rápido, então virou algo que ficou, transcendeu da loja, e virou esse espaço que é hoje, um espaço pra eventos, um espaço pra confraternização, e também da loja, que eu não posso deixar, porque é a menina dos meus olhos, né, tem um amor e um carinho pela loja, mas hoje em dia os eventos transcenderam, assim, realmente. E é um espaço multicultural, né, cara? É um espaço multicultural, né? Ocupar o espaço, cara, é importante dizer isso. E então, nós ficamos sabendo agora que faz dois anos, então, de existência que temos a Icon. Sim, dois anos de existência, nós começamos praticamente um ano em construção, no nosso antigo endereço que tu comentou, infelizmente tivemos que sair de lá, lá foi tudo feito com muito carinho e do nosso jeito, tipo, com o nosso dedo, cada canto que tinha lá, me lembro como se fosse hoje, cada canto que tinha lá foi pensado da nossa forma, tipo, teve muito carinho dedicado lá, um investimento muito alto, de pessoas confiaram no trabalho na época, e a gente foi impactado pela região ser ruim pro evento, pro pagode, pro samba, tinha muitos vizinhos, tinham pessoas, a área era comercial e residencial, era uma zona mista, então nos impactava, a gente ia acabar às 11 horas, então, pra quem quer ir no pagode acabar às 11, fica um pouco complicado, então, com muita dor no coração, eu falo até hoje que eu tive que sair daquele local, que foi o primeiro local que a gente dedicou uma energia nisso, né, então saímos de lá, meio contrariados, começamos a tomar denúncia, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Guarda Municipal, tudo, tudo que fosse imaginar, o pessoal começou a entrar forte, pra que nós saísse de lá, fizesse um movimento pra sair de lá, e aí, desde então, a gente ficou um ano lá, onde a gente fez o Dinei, a primeira vez lá, Natal, numa tarde nasceu lá, numa tarde da Icon, com a atração nacional do Dinei, inclusive até um adendo, né, pessoal, acho que o Numa Tarde é escrito errado, mas é pra ser assim mesmo, exatamente, Numa Tarde até quem criou foi a Daisy, né, que também é uma das, das, das cabeças pensantes, né, dentro da Icon, que é a irmã do Denis, pra quem não sabe, eu sou cunhado do Denis, até falando nisso, a gente é cunhado, e surgiu esse o nome dela, e desde então, como é que eu posso dizer, a Icon é o primeiro amor, e o Numa Tarde, o evento virou o nosso segundo amor, assim, que legal, exato, é a nossa label, é o Numa Tarde, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui, que é com certeza da referência do Tiaguinho e da Ludmilla, tipo, desses, pra mim, aí veio antes ainda, exato, é a referência deles, é a referência deles, tipo, é a nossa referência, aliás, eu sou muito fã do Tiaguinho, muito fã da Ludmilla, nós todos, tipo, o que eles vêm fazendo no Brasil, é algo bem difícil, hoje eu sei o quanto é difícil fazer isso, o que eles vêm fazendo, tornando o Mundial, né, então a gente pegou um pedacinho do Numa Nice, um pedacinho do Tardezinho, e virou Numa Tarde, Numa Tarde, que legal, combina com tudo, Numa Tarde de Natal, Numa Tarde de Samba, Numa Tarde de tudo, e assim a gente vai. Cara, e trazendo agora ali, que foi quando eu particularmente conheci, que a gente tem uma parceria já estendida, eu vim pro rebote, né, primeiro com o Júnior, agora ali pra Zona Norte, mais precisamente ali na Sertório, essa ideia vai permanecer, porque, cara, que o Dali que vocês fizeram, é loucura, mano, eu saí de lá aquele dia, o dia que eu fui, eu saí fritando, porque é barbearia, aí vai ter o estúdio dos guris, pros guris fazerem tatuagem, tinha um espaço lounge ali, pro cara pegar, ficar refletindo, brigou com a nega velha, vai pra aquele espaço lá no... Vai lá fumar um narguile. Vai fumar uma coisinha ali, um narguile, vai pensar um pouco na vida, cantinho do... Dá pra dizer que é o cantinho do pensamento, tá ligado? Cantinho do pensamento. Cantinho do pensamento. Exato. Mais aquele espaço lá atrás, cara, que aí me vem na cabeça, o evento que nós fomos do Martinho. Do Marquinhos Sensação. Marquinhos Sensação. Samba Ouro com o... Samba Ouro, cara, que eu olhei aqui dali, eu falei, mano, olha o que os caras fizeram, essa vai ser a proposta. Essa é a proposta. Um abraço também pro meu sogro, pro Evandro, que foi o idealizador, a minha esposa Josiane, eles idealizaram o Samba Ouro, que já vem de algo cultural, das nossas matrizes africanas, da religião, já envolve mais coisas, que veio e partiu do lado deles, e eu abracei o Igor, é desse também, a gente abraçou, e saiu o Marquinhos Sensação, e foi aquela explosão, tipo, uma festa bem linda, que aconteceu aquele dia, né? Todo mundo gostou, vocês gostaram. A gente tava meio... Meio... Recioso. Porque a gente acreditava que não era o nosso público, né? Sim. Aquela coisa, aquela parada que a gente tinha, cara, uma sensação pica, mas em casa, né? Pro nosso público, e aí a gente fez, né? O Denis abraçou a ideia junto com o sogro dele, depois trouxe pra nós, a gente sempre debate muito, né? A gente sempre debate muito, debate muito. Tá, vamos fazer, vamos embora. E aí foi uma coisa surreal, assim, a gente conseguiu juntar o novo, com o pessoal mais antigo, com o pessoal... Cara, tinha amigos nossos que iam, meu, vou levar meu pai. Que legal, cara. Aí tu passava pelos camarotes, meu, meu pai tá aqui, olha aqui, isso, e aqui. Três gerações de família lá dentro, foi surreal, foi muito bacana. Deixa eu só pegar um adendo também, o Evandro, eu peguei pra mim, tá? Vai ter que ser obrigado a me emprestar, que ele tá aqui, tá aqui na audiência, eu peguei no rebote também pra mim aqui, cara. Exato, é, coração enorme. Cara, demais, ele fantástico, tá sempre aqui conosco, aqui na audiência, mas antes de mais nada, agora são 15 horas e 20 minutos, eu estou aqui com os meninos da Icon, antes, mandar um grande beijo aqui pro pessoal que vai chegando aqui, mandar um abraço pro cantor Ortiz, que vocês devem conhecer. Sim, sim. Acho que ele fez lá na outra Icon, se eu não me engano. Olha aí, ó, cantor Ortiz tá por aqui, mandar um grande abraço pro Wesley, que já passou por aqui também, Ronaldinho Black, que tá aí também com a gente na programação da Rádio Metrô, cantor Ronaldinho Black aí, que manda aprender, eu sempre falo isso, manda aprender e manda soltar no centro de Porto Alegre, agora virou sócio da nossa querida Carmen, ali na Olavo Pilar, que ele fez uma roda de samba lá dentro lá, cara. Parabéns. Virou a chave, virou a chave aí também. Mandar um abraço aqui pro Pagode do Lindinho, diretamente de Alvorada ligado com a gente na programação, vamos ver quem mais tá ligado. Mano, tem o Paulo ligado aqui com a gente, tem o Janderson, muita gente ligado com a gente na programação e eu estou aqui com o Igor e com o Denis responsável, Denis Duarte, diretamente do RDS, lá de Canoas, eu estou aqui com o meu parceiro Denis, tô aqui com o meu parceiro também Igor, responsáveis aí pela Icon, que tá trazendo um grande evento pra Porto Alegre de dois anos de existência, mas antes, cara, eu sempre gosto de enaltecer muito o trabalho de vocês, novamente falando isso, porque no estado do Rio Grande do Sul tudo é difícil, tudo é pensado e eu tenho uma pergunta pra fazer pro Igor, o que é mais fácil, você tá em cima do palco ou gerir uma casa noturna em Porto Alegre, mano? Pegar aquele teu cachezinho ali, bah, vai dar um probleminha hoje no cachê, tá? Quando tem cachê, né? Cara, sendo bem sincero, as duas coisas são feitas com muito amor, sempre fiz com muito amor, né? E... querendo ou não, essa parada, como é que eu posso te dizer, assim, o Denis sempre implantou isso muito na gente, assim, né? Tanto em mim, quanto na irmã dele, né? Essa cabeça de ser empresário, de querer empresariar, de querer eu mais e tal. Cara, eu gosto do desafio, cara. Eu prefiro produzir o evento. Mais difícil, né? Eu não preferi. Eu acho mais difícil produzir o evento, né? Só que eu prefiro o desafio também. Então, eu gosto do... Aquele imprevisto. Meu, tá acabando o gelo, o que faz agora? Liga pra quem? Liga pra falando ali. Eu gosto, cara. Ele gosta mesmo. Eu gosto, cara. Eu gosto. É verdade. É muita coisa na cabeça, né? Porque a gente tenta distribuir funções, né? O Denis faz uma parada, eu faço uma coisa, a Denis faz outra. A gente tenta ficar nesse triângulo. Mas, às vezes, né? Acaba sobrecarregando e, às vezes, tu nem pediu gelo. Então, eu gosto dessa adrenalina, dessa coisa assim. Só que também a gente já tá aposentado dos pocos, né? Então, hoje em dia, se tu me botar pra tocar ali, eu vou dizer que é mais difícil tocar também. Então, cara... Mas não dá uma coceirinha, de vez em quando? Ah, cara. Dá tanto que eu fiz a seleção, né? Eu fiz a seleção da Aiko ali. Que foi uma parada que o Denis sempre pediu. A gente se conhece há muito tempo, a gente sempre essa resenha, a gente tocar e tal. E eu, definitivamente, escolhi, né? Vou me voltar pra área de eventos, né? Não tocar mais. Não tocar, né? É que nem jogar bola, né, cara? O Denis veio da bola e sabe. Não tem... Não existe não jogar mais, não tocar mais, né? Só leva com menos responsabilidade, digamos assim. Exato. E aí, eu fiz a seleção ali, né? Com... Pra ser uma válvula de escape. Tanto que era um dia típico dentro da casa. Mas, hoje em dia, cara, é mais difícil gerir, com certeza. Fazer a produção do evento, mas é o que eu mais gosto de fazer. Sem dúvida. Aí. Denis, me diz uma coisa. Ser amigo de jogador de futebol facilita o processo pra poder meter um samba, né? E trazer atrações internacionais pra liberar o... O... As cortesias pro pessoal. Ajuda, facilita? Sim, é fácil? Vou ser extremamente sincero, tá? E eu... Tem portas que os meus amigos abrem que eu não chegaria sozinho, talvez. Então, com certeza, ajuda ter contatos e conhecimentos de pessoal de todo o Brasil. Porque o pessoal acaba vindo aqui e trabalhar aqui. Mas tem pessoal de São Paulo, do Rio, da Bahia, do Nordeste. Então, a gente acaba conhecendo outras pessoas. Mas também, de contraponto, é muito difícil. Porque o trabalho da rapaziada é jogar bola. Tipo, o meu trabalho hoje é a Icon, é a Club Fashion. Então, são coisas totalmente separadas. A gente tenta, assim, fazer um contato e outro. O Dinei veio através de um contato de um amigo meu do futebol. Então, com certeza, isso ajuda. Mas eu vou dizer que também o trabalho é árduo da mesma forma. Tipo, com certeza ajuda. Conhecer o pessoal de todo o Brasil. O pessoal do futebol tem grande conhecimento na área também da música. Todos são amantes também do pagode, do samba. Entendeu? E outros cenários também, sertanejo. Então, ajuda sim, porque eles conhecem muita gente. Mas o trabalho é o mesmo. Às vezes, até mais difícil. Por o pessoal saber que a gente tem contato com a rapaziada do futebol. Mas são meus amigos. Eu levo no coração, assim como todo mundo. Quando eu era vendedor da loja, eu já fazia atendimentos para o pessoal do futebol. E a gente está atendendo um ídolo ali. Com certeza, no início dá aquela impactada, aquela balançada. Tipo, eu atendi da Alessandro. Eu atendi Douglas do Grêmio. Eu atendi caras que eu nem pensaria que eu ia estar atendendo. E hoje em dia são meus amigos. Então, eu fico muito feliz disso. Tenho a maior honra e orgulho de ser amigo da rapaziada. Mas é bem difícil. E eu quero pegar um adendo sobre a pergunta para o Igor sobre ser músico e ele trabalhar fazer hoje em dia o evento. O que acontece? O Barzinho da Icon foi uma criação que eu pedi muito para o Igor fazer. Por quê? Porque o Igor tem um talento raro. Que o pessoal da música tem um talento que é raro. Isso tem que ser exaltado. Tipo, eu acho que não é valorizado. Tem que ser valorizado. E eu vi que o talento dele estava adormecido enquanto ele fazia outras coisas. Estava ficando de lado. E tipo, para mim é muito... Eu tenho muito carinho em ver o Igor cantar sempre. Então, por mais que ele esteja trabalhando na operação, na logística de ventre, eu vou querer ver ele cantar. A seleção não ia participar agora dos dois anos. Eu falei, impossível. A seleção vai participar dos dois anos. Porque, tipo... Tem como não participar dos dois anos porque faz parte da história. E a gente está falando de dois anos abertos fora dois anos trabalhando no off. Então, tipo, são quatro anos já mas abertos são dois de muita batalha. Então, tipo, eu quero ver o Igor com a musicalidade dele tocando, cantando, alegrando a rapaziada. A rapaziada sempre gostou dele. Ele passou aqui por várias de diversas bandas aqui. O Pata de Urus, que foi a banda que teve a maior expressão. Teve o Leandro Brito, né? Também falando muito bem dele, falando muito bem da banda. Então, quando ele saiu e parou de cantar, eu achei que, tipo, cada um, ele é adulto, ele sabe as coisas que ele faz. Mas eu achei que eu poderia explorar esse lado musical dele dentro da casa. Que demais. Denis, eu não sou... Eu sempre jogo a batata quente, sempre pra poder... Tu viu que é meio capricioso, né? Mas, cara, e outra coisa, eu não sou músico, graças a Deus. Graças a Deus eu não sou músico. E eu não sou empresário, graças a Deus. Mas antes de eu ser da comunicação, mano, eu sou pai. Sabe, e eu tenho uma parada, cara, de, tipo, empatia. Sim. Tu vai entender onde que eu vou chegar. E, cara, aquele dia quando eu fui lá na casa de vocês e eu olhei tudo aquilo, cara, me chamou muito a atenção, assim, que não tem como não chegar na Icon. é praticamente como tu... A Icon é como se tu fosse um oftalmologista fazer um teste de visão. Né? Meu, te expande a retina. Né? Tudo te chama a atenção. Que porra, mano, pro povo preto, pro povo samba do pagode, pro povo preto, branco, amarelo, power ranger, seja lá o que for. Mas só que aí, cara, obviamente que a gente sabe, a gente tá no Rio Grande do Sul, né? E aí eu vou falar mais do povo, né? Porra, é parceiro de jogador de futebol. Sabe onde que eu vi, cara, uma parada que aí eu volto pra minha parada de pai? Eu não sei se é isso que segue contigo, cara, que eu queria pegar o do CPF, tá? Porque uma coisa é tu montar uma parada e outra coisa é ter um aporte junto do pessoal ali que tá te dando aquele engajamento pessoal que já tem um júnior belo, um jogador de futebol. E é... Cara, sabe o que eu senti, cara? É como se eu estivesse pegando o meu filho, um dos meus filhos, te entregando na tua mão e tu me perguntar, tá, Zé, mas o que que teu... Meu, te vira e ficar uma responsabilidade... Tem esse peso, essa responsabilidade pra ti, cara? CPF, cara. Muita, muita, muita responsabilidade. Cobrança, assim, uma cobrança interna, mano. Muita cobrança. Hoje em dia eu não penso mais em provar algo para alguém. Hoje eu não tenho mais esse peso de provar algo para alguém. Mas antes eu sempre tive essa responsabilidade de, tipo, eu inventei, eu que criei, então, tipo, faz acontecer. Faz tudo acontecer, vai lá e joga, então. Foi mais ou menos isso. E de onde eu venho? Venho do Rubem Berta, muito orgulho, nascido e criado. Tipo, foi muito difícil eu ir para um lado do bem no Rubem Berta, como vários amigos meus foram para o lado do bem, como vários amigos meus foram para o outro lado. Um caminho curto, amigos meus, de infância, compadres, padrinho do meu filho, eu dindo do filho deles, que tomaram outros rumos e o nosso caminho foram para o lado dos opostos. Então, tipo, de onde eu venho? Da gente não estar num meio perigoso, num meio auspicioso, onde a gente viveu aquela realidade, para mim, só de ter uma empresa hoje, para mim, já é questão de vitória. Hoje eu tenho 36 anos, tenho duas empresas, ainda não consolidadas, mas com muito amor e aceitação da rapaziada que tem para nós. e tu falando de filho, e aí eu até não ia entrar nesse viés contigo, mas já que tu falou, isso é uma parada que sempre vem para mim, a questão das crianças e de filhos. Muita gente não sabe a história da minha vida com o meu filho, com o Samuel, que foi de 2015 a 2017, uma passagem de dois anos. Tipo, então, é ele, tipo, é ele para tudo, para mim, para o Igor, para a Deise. O nosso propósito é entregar e orgulhar ele, tipo, porque eu acho que ele veio para mudar a minha vida. Tipo, eu tenho completamente outra cabeça, uma virada de chave muito grande antes de 2015 e pós de 2017. É uma virada muito grande na minha vida, onde eu entendi o propósito, o sentido da vida, entendeu? Que as coisas são difíceis, mas que a gente pode lutar, tem pessoas que passam uma breve passagem para vir te explicar alguma coisa e foi o que o Samuel veio fazer para nós com toda a minha família. Eu nunca tinha dado um beijo no meu pai e dito eu te amo para o meu pai. Porque a gente tinha aquele orgulho de tipo, ah, é o homem, não sei o que e tal. A partir desse momento, depois de 2017, toda vez que eu vejo o meu pai, eu dou um beijo nele e falo que eu amo ele. O Igor está aqui, não me deixa mentir. Meu pai é o cara mais ranzinho, é o cara mais fechado do mundo e ele baixa a guarda porque o Samuel veio para fazer isso. E hoje em dia, a Icon, a Club Fashion, todos os nossos negócios são em prós de um viagem, de um ser que foi meu filho, que é meu amor maior. Então, quando eu falo que não é dinheiro, as pessoas às vezes podem achar clichê, mas realmente não é dinheiro. Óbvio, dinheiro paga as contas, dinheiro faz acontecer. A gente está fechado há 120 dias por falta, talvez, de algum recurso, mas o que nos move, o que me faz levantar todo dia da cama e fazer acontecer é pelo meu filho, que me olha de onde ele está e me protege. Então, se eu tenho saúde para levantar e trabalhar, assim como o Igor, assim todo mundo que envolve na Icon, é por ele. Então, a gente com certeza esse peso é muito grande, mas um peso maior eu já tive, que é o peso de carregar o pai de anjo, que é ser pai de um anjo. Então, tipo, isso para mim não tem nada mais pesado que isso. De agora, a gente passou o mês de agosto, teve o aniversário dele, teve o dia dos pais e ele não está comigo em matéria, mas eu sinto a presença dele a todo momento. Então, esse é o meu fardo maior. Então, o que vem, como veio agora enchente que foi ruim para todo mundo, veio pandemia, vem várias dificuldades, adversidades, mas eu me apego lá atrás aonde é a minha força maior para fazer acontecer as coisas. Que demais, porra, que história, mano. Fazer chorar aqui, né? Que história, cara. Meu, eu não sei nem se eu te abraço, eu dei um beijo em vocês quando a gente chegou, porque eu tenho esse costume. Porque não é todo mundo, porque lá em casa, a gente sempre se abraça e se beija, Que tipo, porra, mano, é o maior respeito do mundo, sabe? Que a gente tem que ter esse contato. E eu, mano, também sou muito pai, assim, que nem tu. E eu sempre coloco sempre meus filhos, e eu sempre coloco os filhos e obviamente que assim como vocês aqui desse lado aqui também no microfone aqui, os caras também acham que a gente caga dinheiro e peida a moeda, desculpa o termo. Sim. Mas a gente tá aqui sempre por eles, tá ligado? Sempre por eles. Mano, e aí voltando então pra essa coisa, tem um rapaz aqui também que tá aqui junto aqui na live aqui, que inclusive tava ontem com o nosso, já que a gente vai entrar no motossear agora, que inclusive quase chorou, chamado Yuri dos Anjos, que faz parte da resenha. Sim. Alô, Yuri. Cara, o Yuri, na realidade a Daisy, a Daisy, né, estudou com ele. Amigo pessoal. É, amigo pessoal. E automaticamente a gente começou o nosso relacionamento, automaticamente vai cercando os amigos de um lado, amigos de outro. E eu conheci o Yuri através disso, cara. O Yuri sempre foi alucinado por música, né? Muito. É um HD tipo Junior, mano. É, e o que eu mais admiro nele é assim que ele é sempre, ele escuta muito bem as coisas, entendeu? Às vezes, cara, longe de ser melhor que alguém, enfim, mas às vezes ele dá um toque aqui, eu dou um toque pra ele lá e ele sempre escutou muito bem isso, cara. E total mérito dele, eu vi a gravação ontem, ele me mandou ali, eu não consegui ir. Até porque a gente, né, só fazendo um parênteses rapidinho, a gente abriu uma extensão da Icon, que é a Icon na brasa, até tô com o boneco. Ah, vamos falar sobre isso e aí a gente toca o delivery à noite, eu não consegui ir na gravação, enfim, mas deixar um parabéns pra ele, sabe que ele é fechamento nosso, até ele mandou uma mensagem ali no WhatsApp, ontem eu não consegui responder ainda, mas ele é nosso fechamento e só parabenizar ele pela gravação na música que a gente sabe que é difícil, né, e parabenizar vocês também por essa oportunidade. Até, cara, pra te ver como é importante, né, o trabalho que vocês fazem. Quando eu tive o convite pra entrar no Pata de Urso foi através de uma gravação que eu fiz, né, eu tive toda a ideia ali, fui pra um estúdio, não me lembro o nome do estúdio, o Brothers? O estúdio Brothers, ali na Zona Sul. Fui pra lá, falei, amor, grava, e depois eu pego o áudio, vou linkar a imagem com o áudio, vou tocar no Instagram lá, que era Pagode do Alves, né, meu sobrenome na época, e aí os meninos viram, já tinha uma rapaziada que tocava lá, que eram meus amigos pessoais também, e aí através da minha música, né, da minha caneta ali, enfim, eu acabei chegando no Pata de Urso, que foi onde eu tive mais expressão, né, como o Denis falou. Então, cara, a gente sabe o peso e a importância que tem isso, então, só desejo coisas boas pro Yuri, e parabenizar também a Rádio Metro por esse incentivo, que é foda. Tá aí. E eu queria que vocês trouxessem, agora são 15 horas e 35 minutos, mandar um beijo também pro Matheus Gomes, cara, que tá aqui junto com a gente, que deve ser parceiro de vocês. e obviamente que todo mundo, era o que nós estávamos falando agora aqui no microfone ligado, desligado, que a gente passou por um momento conturbado, né, que foi um momento de pesadelo coletivo, né, em todo o Rio Grande do Sul, não tem quem não foi afetado, e obviamente que a Icon, né, devido a sua localização ali, também foi. Sim. E, novamente, eu volto, aproveitando que o Matheus tá aí também, né, que estamos num estado falido, que obviamente é mais fácil, se hoje em dia tu, meu, vamos virar essa página aqui, né, vamos começar do zero, e o que que motivou vocês a retornar de fato, cara, com a Icon? Eu vou mandar, aproveitando, mandar um abraço pro Matheus, que foi uma das pessoas que pegou o telefone e me ligou. Sério, cara, ele é, meu, ele é muito massa, Muito pra perguntar se a gente tava precisando, entre outras coisas que a gente conversou, um beijo no teu coração, Matheus, torço muito por ti, tenho muita confiança no teu trabalho também. Então, o que aconteceu? Estávamos, começando a botar os pés no chão, na Icon, né, fazendo, a gente tinha feito o Diney, tinha feito o Oscar Tintel, o Marquinhos, então, o nosso mês de maio ia ser o nosso mês mais produtivo, porque não tinha mais agenda, tava tudo já, agenda lotada, pra aniversário também, né, a gente aluga a casa também pra aniversário, e evento corporativo, então, tava, o nosso cenário tava perfeito, assim, e veio a enchente. Obviamente, pegou muita gente de surpresa na questão de, da dimensão que tomou, em dois dias, a gente não conseguia mais acessar a casa, porque a água já tava na metade da porta, então, já não dava mais pra ir, a gente foi no primeiro dia, levantou algumas coisas que dava ali, tipo, mas ninguém sabia realmente até onde ia chegar, quando estourou a comporta 14, a gente foi lá, a gente levantou algumas coisas, no segundo dia que a gente entrou dentro da casa, a casa já tava com água na cintura, já não tinha mais muito o que ser feito naquele momento ali, a gente tinha perdido muita coisa, insumos, as roupas da loja, tudo que era MDF, tipo, tudo a gente viu escorrendo ali, e a casa tava uma verdadeira piscina, e toda a sertória, toda a região dos navegantes, quarto distrito, entre todo mundo que foi impactado, né, então, foi algo que nos pegou, e nos arrebatou muito, essa questão da enchente. A questão da volta, já te respondendo, foi por um motivo, como eu acabei de expressar aqui, tipo, eu já tive problemas maiores que esse, obviamente, não financeiro, porque é imensurável, mas palpável, assim, financeiro foi realmente o maior, e a volta é simplesmente na garra, na força, e na vontade de vencer, porque é o que me move, se eu parar de fazer isso, provavelmente, eu já não tenho porque estar aqui, então, se eu tô aqui ainda, é pra tá movimentando, pra tá fazendo algo, que pode se tornar cultural, algo pra alegrar a nossa rapaziada, que é muito difícil, a gente tem um momento de alegria, um momento de confraternização, de comemorar vitórias, eu costumo falar que a Icon é um lugar pra comemorar vitórias, vamos celebrar a vitória, daqui a pouco, o teu dia foi bom, daqui a pouco, a gente, tu teve uma realização pessoal na tua casa, ou tu teve uma realização profissional, alguém, tipo, entendeu? então, a gente chegar, e todo mundo tá lá, num clima, o clima da Icon é um clima muito bom, sempre falo. É diferente, é diferente, o pessoal que vai lá, sempre fala que é diferente. Todo mundo fala do clima, o clima é demais, o clima é demais. A maioria da galera que trabalha com a gente, é tudo família, né? Isso não é família, é amigo, a gente sempre priorizou isso, né? A gente sempre, sempre que possível, a gente priorizou isso, tanto que, e aí tu chega lá, tu não sente aquela parada mecânica, é um processo natural, né? Daqui a pouquinho tu tá lá, tá passando a minha sogra, tira o pé daí, não sei o que, sabe? É uma parada muito família, então, é um clima muito diferente, é, sei lá, a galera entra lá e fala pra gente, meu, eu entro aqui, eu não sei o que que eu sinto, tá ligado? É o axé. É o axézinho, é o axézinho, é o axézinho. É o axé. É uma coisinha que nós botamos lá pra trás. Tá, cara, e aí dentro desse projeto, vocês aí incorporaram o Junior Belo, também um pouquinho, pensaram fora da caixa, e antes de começar os eventos, estamos com a Aikon na Brasa, o que que seria isso? Cara, a Aikon na Brasa, vou tentar ser breve, tá? A Deise, ela sempre teve vontade de trabalhar com comida, né? Ela sempre teve a mão pra isso, tanto que ela era doceira, né? Confeiteira, e ela sempre teve essa vontade de trabalhar com comida. A malandro tu, né? É, e aí o que acontece, cara? A gente foi lá, né? Conversamos e tal, e até a gente tinha recém, feita a estrutura pra abrir a Aikon na Brasa, e veio a enchente, então a gente perdeu tudo, tudo, a gente fez um investimento no qual a gente perdeu tudo, mas foi que nem o Nelis falou, né? A gente já passou por coisas muito piores. E aí veio a ideia de fazer a cozinha dentro da casinha, a gente costuma falar, né? Que a gente chama Aikon housing de casinha. E nisso, cara, a gente enxergou uma necessidade que tinha, porque a gente dependia de terceiros. Na primeira Aikon que a gente tinha, a gente trabalhava com sushi, né? Vocês não, acho que o Júnior chegou aí lá. Acho que só o Júnior foi. era uma proposta diferente, cara. Tu tava lá fumando teu naga, tomando teu drink, tinha um cardápio, tu colhia teu sushi, chegava o sushi, né? Até manda um abraço pessoal do Sushito, né? Que na época fazia parceria com a gente. E era sempre terceirizado. A gente tentou por um tempo botar um sushi meio nosso, mas não deu muito certo, enfim. E aí a gente vendo essa necessidade do pessoal indo. Às vezes a gente tava lá nessa Aikon nova, o pessoal pedia iFood pra comer. Exato. Não, eu posso ir na frente ali e comer rapidinho. E nós, não, peraí, tem coisa aí, né? E aí a gente começou a bolar ideia, bolar ideia, bolar ideia, e surgiu a Aikon na Brasa, né, cara? Que é uma extensão da Aikon, né? Com a padrinha meia do Denis, né? A gente costuma dizer. E hoje em dia a gente tá operando delivery, até conseguir botar tudo em ordem, fazer a limpeza necessária pra cozinha, né? Porque a cozinha exige uma higiene máxima, né, cara? Máxima, né? E a Desi, ela é muito... A gente costuma falar que a Desi é o nosso pé no chão, né? A gente é meio lunático, assim. Falar o Denis, vamos descer de helicóptero. Não, a gente conseguiu o helicóptero de NLC. Aí a Desi já veio, não, vocês tão loucos, ele vai entrar caminhando. Ela é tipo assim, sabe? Então a gente surgiu com a Aikon na Brasa, cara. Que é pra ser uma extensão, né? E se Deus quiser, vai perdurar por muito tempo essa parceria, né? Que legal. Na realidade, a Aikon na Brasa não existiria sem a Aikon House, né? Essa é real. E a Aikon já tá funcionando, já? É, a gente ficou, acho que um mês fechado, né? No período da enchente. Só que a gente viu que a nossa renda principal tava debaixo d'água, né, cara? E aí o que a gente vai fazer? Cara, vamos tocar de casa, porque ela proporcionava isso. Porque a gente, pra quem não sabe, né? Tem quem quiser seguir. Tem a Aikon.poa e a Aikon.brasa, né? E aí a gente trabalha com cachurrasco, churrasquinho. Aikon.brasa? Isso. Brasa com S? Com S. Eu botei agora que o pessoal seguia ali, já. Segue lá, que o molho é diferente. E aí a gente começou a trabalhar de casa como delivery, né? E como a gente mora na Zona Norte, a gente conhece bastante gente ali, o pessoal comprou a ideia também, né? Que legal, cara. Isso é até um receio nosso, porque quando a gente voltar pra Aikon, o pessoal da Zona Norte, lá perto da nossa casa, vai ficar desabrigado, digamos assim, né? Mais paciência do jogo. Tem quem quiser comer, vai até a Aikon, que também vai ter atendimento presencial. E foi assim, cara. Nasceu dessa vontade da Deise, e dessa lacuna que a gente vê que não tá sendo preenchida, né? Tá, mas aí você tá falando com um mortifome aqui da cruzeira, mano. Tá, me diz uma coisa, cara. A Aikon.brasa, vem o quê? Vem um pão? Vocês vendem pão com ovo? Feijão mexido? Vou te esclarecer bem. É um hambúrguer? É um cachorrasco, né? Eita. Um pão de 30 centímetros. O pão, cara, tudo que a gente faz é pensado, cara. Pode não parecer, mas tudo que a gente faz é pensado. Tudo. Desde o Nabrasa, desde a Aikon, desde a Club Fashion, tudo, tudo. E a gente, cara, até as medidas do pão a gente pensou. A gente tem uma padaria que abraçou também nossa ideia. É um pão de 30 centímetros, mesmo tamanho do... Pensa um subby. Tô ligado. Subby da comunidade, digamos assim, cara. Dos guris. É. Dos guris. E aí vai o churrasquinho ali que tu preferir, né? Caramba, babá. Daí a gente criou ali também a cobertura de pingos de bacon, né? Que não é aquele bacon inteiro, é o bacon picadinho, crocante, que vai em cima. Com a maionese caseira, que vem lá de Pelotas, né? Da família do Denis, da Deise. Que, cara, é surreal. É surreal. Tá, e por que que não veio hoje? Não chegou aqui ainda, cara. Por que que não chegou ainda? Vai chegar. Vai chegar. Só me diz até que hora vocês ficam aqui que vai chegar. Não sigam, tá? Por enquanto, quanto não chegar, quanto não chegar aqui comigo, não sigam. Mandar um abraço pro Alisson do Grupo Resilier, Toca muito, toca muito. Aloga, rapaziada do Resilier, um abraço. Toninho, Lucas. Aí, eles estavam com a gente hoje também. Olha aí, ó. E o cachurrasco de malandro, de Azuiori. É, eles sabem, já lambuzou os beijos lá, eles sabem. E tá também o pessoal do Doce à Casa aqui também junto com a gente na programação da Rádio Nova Metrô. Antes da gente falar da atração nacional, que vai vir desses dois anos, eu vou falar um pouco como o Zé, que já esteve como produtor da Rádio Nova Metrô, tá? Com os artistas da rádio. Como os artistas que tem aqui... Vou na canela, tá? Show. Cara, vocês veem uma... Como é que vai funcionar primeiramente? Só pra eu entender. Como é que vai voltar a Icon? A Icon vai ser sempre só no sábado. Como é que vai ser a questão da Icon? Não, a Icon a gente tem a ideia, o planejamento de estar aberto agora de quarta a domingo, com programação diferente. O barzinho vai voltar, o barzinho da Icon, que a gente tava fazendo na quarta-feira. Final de semana, no sábado, é o nosso evento onde a galera pediu pra nós fazer no sábado. Então, o nosso público mais forte é o público do sábado. E também a gente vai abrir pra parceiros fazer o evento ou na sexta ou no domingo. Então, a gente vai poder fazer uma colada. Pô, mano. Porque sabe o que eu vou falar pra ti, cara? E eu falo, e não é de uma maneira... Juro por Deus, cara, pelos meus filhos e pelo meu neto, que eu já sou fô. Da questão, cara, que tem uma bolha em Porto Alegre, saca? Tem. Tem a bolha. Tem até músico. E, tipo, vai ter essa oportunidade lá na Icon, lá os guris. E como é que faz pro pessoal, cara? O que a Icon preconiza, assim, pra poder chamar um artista, pra poder fazer uma parceria? É um material? Como é que faz ali? Como é que o pessoal abraça a Icon? Então, a gente vai ter essa oportunidade pro pessoal que quiser fazer o evento na Icon. Entre em contato diretamente ali com o Igor, que é quem cuida de tudo isso. A gente pode fazer o evento colaborativo, que é aquela famosa collab, né? A Icon mais um parceiro, onde a gente já fez, como foi Samba Ouro, como a gente já fez o Te Quero Comigo, o Te Quero na Icon, o Se Arruma na Icon também. Então, a gente tem esse viés de fazer a colaboração, mas quem quiser fazer o evento também sozinho, o seu evento é uma casa pra atender as pessoas. Então, entrando dentro do limite de pessoas correto, entrando dentro dos horários corretos, a gente consegue abrir pra terceiro sem problema estar fazendo lá. Que demais, cara. E aí vai retornar, então, só pra eu lembrar. Vai voltar a parte lá do Marquinhos? Isso. Tudo? Tudo. A parte da frente também, dos gurias? Tudo. Cara, a gente vai arrepiar. A partir de quando? A partir desse evento. A partir desse evento. Então, vamos falar desse evento. Eu peço licença pra vocês aqui, neste momento aqui, porque eu vou largar aqui o flyer, porque é o seguinte, queridos. Passando aí na tela... Opa, não. Esse aqui é o do Juninho, mano. Deixa eu ver aqui. Opa. Também não. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Esse também não. Esse também não. Esse também não. E esse aqui? Deixa eu só botar pro pessoal aqui na tela, porque quando eu vou buscando aqui esse flyer de vocês, quem é que vocês estão trazendo pra Ico, pra me enlouquecer? Agora já. Agora. Então, dia 24 agora, a gente tá fazendo dois anos da Ico, dois anos do Numa Tarde, com o Dinei, que é o... Mentira. É o homem, né? O Dinei é o nosso padrinho, praticamente, porque ele fez o Numa Tarde de Natal, duas vezes seguidas, o pessoal teve uma aceitação muito boa, ele se sentiu em casa. Tipo, então, a gente antecipou o Natal da Ico, trazendo o Dinei pro aniversário, que é um cara que a gente tem um carinho especial, um carinho diferente, é uma atração que o público daqui consome bem, gosta, e ele tem toda a sinergia com o público da casa. Então é o Dinei, com o show completo, vai vir com a banda completa, vai fazer um show da... Eu botei agora que o flyer aqui, vai vir o Dinei com banda completa. Ele acabou de lançar um trabalho, né, que é o Pagodi, ele fez agora de aniversário, então tem música nova rolando já aqui na Nova Metrô, o pessoal tá pedindo a música já, então ele vai trazer tudo aqui no dia 24 pra apresentar pra nós. Demais, cara. E eu achei muito engraçado, cara, a maneira que vocês chamaram, como ficou ali na... Pessoal que não acompanhou, ficou massa demais, cara. E o evento tá aí, todo mundo convidado, pro dia 24 de agosto, às... Cara, 24, que é um sábado, às 18 horas. Meu, vai tá massa, porque é um horário bom, não tem desculpa num sábado pra você curtir. E quem é que vai abrir esse evento? Cara, no dia 24, a gente vai contar com a seleção da Icon, né, que já é uma tradição da casa, podemos dizer assim, né. Até que nem a gente falou no início da entrevista ali, eu não queria, eu não queria pôr, porque é muita correria, cara. É muita correria como a gente cuida de tudo ali, mas a gente achou uma brechinha ali nos horários, então a seleção começa ali a partir das 19h30, 20h, né. E quem que participa dessa seleção? Ah, cara, normalmente ali tem alguns rapazes ali que eu já conheço, né, há algum tempo, ali o Lucas Neves, que faz com o Temperô, Molina, que era, fez comigo, tocava comigo na Pata de Urso, né. Molina é monstro, né, cara. É maluco. Aí tem o Bolãozinho também, que é uma amizade que eu trago da Pata de Urso, tem o Batom, o Batãozinho, o Matheus Batom também, que faz o pandeiro. O Batom tá devendo uma pra nós, ele sabe. E... Cara, o Yuri. É, cara, essa galera. E aí depois tem também, vai vir o Grupo Avera, né. Eita! Grupo Avera, a rapaziada também já fez com nós algumas, diversas vezes ali. Eles conheceram a casa através de um evento que não era nosso, né. A gente tinha feito uma locação ali, na qual eles chegaram ali, eu já conheci os meninos, né, algum deles, o Jailson ali principalmente, e a gente manteve esse contato aí, eles vão estar também agora, no dia 24. Um abraço, rapaziada, do Avera aí também. Rapaziada, o Jailson não tem, né, todo mundo que eu chamo ele ali. Ah, não tenho o que falar do Jailson. É, cara, é difícil tu achar a gêna deles ali, tá? É difícil, cara, eles tão sempre trabalhando, graças a Deus. Também vai ter nosso parceiro, o DJ Big, né, o Big tá com a gente desde o lado da outra lá. Primeira, é, desde o nosso primeiro endereço. O Big também é um cara, assim, fora de sério, cara. Não sei se tu já conhece ele, o DJ Big. Só, só de olhar ele, só de olhar, mas se a gente trocar uma ideia, até que comendo um Icon na brasa, ainda não. Ele gosta. De repente, né. Cara, ele criou as oportunidades dele e tá trampando. Tá voando, Big. É, cara, graças a Deus. E também vai ter o DJ Jaderson Baby, né. Alô, Jader. O Jaderson, cara, ele já é DJ há muito tempo, né, mas o pessoal começou a conhecer ele depois de algumas postagens que ele fez no Instagram, né. Papo de milhão, assim. Batia milhões, milhões, os reels dele, né. O Jaderson se apropriou e tá representando muito bem aqui o cenário com a cultura black, né, a cultura preta. Então ele traz ali no Instagram dele referências com o pessoal que fez os filmes mais estrelados. O lançamento e estouro de bilheteria e o protagonista era negro. Ele traz médicos. Quem criou tal coisa? Quem criou. Então ele tá vindo muito forte nessa cultura. E ele também tem a mão aquela do black, né, da música black. Então vai fazer parte lá, vai tá botando esse tempero, como ele gosta de falar. Vai tá botando esse tempero na Icon com a música black nesse dia do aniversário. É um espaço cultural. Tem hora, começa às 18. Começa às 18, né. Não vamos falar que o horário o Dinei entra pra fazer um sucesso. Ah, não, não, não. Mas ele vai. É, ele vai dar entrevista aqui antes, né. Provavelmente. É, de repente a gente vê, se der tempo a gente vem com ele antes aí pra gente fazer uma resenha legal. E vai ser isso, cara. A line é essa daí. A gente tá bem, bem ansioso pra esse evento, né. Porque, querendo ou não, foi o que o Neonis falou, a gente tá quase 120 dias fechado, né. Então, a gente tá fazendo tudo que é possível e palpável pra gente conseguir realizar esse evento. Esse dia 24, que se Deus quiser, vai ser... O Dinei é foda, cara. Quando o Dinei vem, assim, o casamento do Dinei com a Econ é uma parada surreal, assim, né. No último Natal que a gente fez, né, no segundo Natal que a gente fez com ele, cara, ele comprou a ideia. A gente divulgou o evento faltando 4, 5 dias pro Natal. Foi em 4 dias. O evento foi divulgado. Imagina. E foi uma parada assim, mano, quer? Vamos? Consegue? Tô vendo aqui, vamos ajeitar daqui. Tô indo. Então, o Dinei sempre teve essa parceria, principalmente com o Denis, né. Tem uma relação muito boa com o Denis, assim. E, enfim, tem com o Denis, tem com a casa, tem com a casa, tem comigo, tem com a Deise e tá tudo certo. O Dinei é um menino muito de luz, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu vi ele, cara, pessoalmente, eu vi ele junto com o Ferrugem dentro do estúdio da Rádio do Metrô. E aí a gente desligou o microfone, mano. Quando esse menino começou a falar, cara, aí tu... Não, e trocando uma ideia, cara, é que o pessoal, obviamente que tem... E eu sempre gosto de trazer esse outro lado, por isso que eu perguntei pra vocês do lado do CPF, porque a gente tem uma parada escrota no Rio Grande do Sul, né, que a gente tá sempre pré-julgando as pessoas, né? O tempo todo a gente pré-julga, o tempo todo. E, cara, o Dinei é um... Cara, é um guri... Meu, iluminado, tá ligado? Meu, casa muito com vocês. Não tem como não dar certo, né? os porquês, né, cara? O cara tem um monte de música gravada, tem um monte de coisa que acontece com ele musicalmente, artisticamente. E tu começa a entender e depois tu começa a conhecer essas pessoas, né? A rapaziada do Caju Pra Baixo também foi lá na outra casa junto com a gente, né? A gente também tem uma relação com eles bem legal. Cara, foi uma parada que... As coisas acontecem quando a gente menos espera, né? A gente costuma falar que, às vezes, forçar não adianta, porque se o cara... Cara, se não derrolou aquela sinergia, não vai rolar, né? E aí os meninos do Caju foram lá, ficamos de rezema, vai rolar um pagode, mas fica aqui dentro, nem precisa sair. Deu meia hora, não, mas vamos pra rua, a gente já tava sentado na roda, tocando com a gente. Então, graças a Deus, cara, na Icon, que nem a gente falou antes, a gente consegue transmitir essa energia, passar essa sinergia pra galera, né? Então, o Dinei é de casa, ele sabe que ele é de casa. Cara, e vocês têm uma parada, eu sempre falo isso, eu falei com o Ricardinho no sábado aqui no estúdio, cara, e eu achei a palavra correta que tem a Icon. Vocês pensam, não financeiramente, mas na conexão. Exato. É tudo que, na realidade, cara, tudo é sobre pessoas no final, não é sobre dinheiro. Dinheiro a gente tem que pagar as contas, obviamente, mas são sobre pessoas, cara, e essa conexão de vocês ouvir, e ouvir através da... esposa do... do... do Samba Ouro, do... Do Evandro. Do Evandro, cara. Meu, eu nem sei se ela tava... O sorriso dela, cara. Alô, Bernadette, minha sogra. Meu, o sorriso dela, eu nem sabia que eu tava entrevistando que era ela. E tipo, mano, aquele sorriso dela me abraçou de uma maneira... Conforta, saca? Sim, sim. E é uma parada que, tipo... Deixa mais a vontade, né? Deixa mais a vontade. E ela tava pra curtir, só que, mano, é uma sinergia absurda que vocês têm, é conexão, tá ligado? O cara chega lá e... E não fica com... Ah, mas será? Ah, vou tomar só uma água porque eu vou tomar... Não que eu vou... Bah, daqui a pouco é caro a pra... Não, mano, não tem isso. Sim, claro. Não tem isso. Já teve, né? Já teve. A gente já passou por isso, né? A gente teve que quebrar essa mística que realmente a Icon tinha. Exatamente muito bom do país. Pré-julgamento, saca? Nós tínhamos um pré-julgamento de que a Icon era um lugar onde era mais caro, que só frequentava o pessoal que tinha a grana. E tipo, e a gente conseguiu desmistificar isso. Porque hoje em dia eu tenho propriedade pra falar. Hoje em dia a gente tá completamente nós por nós. Que nem o povo gaúcho. Então eu consegui impor mais a minha ideologia, impor mais o meu viés e fazer o que eu quero fazer. Simplesmente assim e tem as coisas acontecido. Então às vezes a gente tem que olhar um pouco pra dentro de casa também. O pessoal tem muito preconceito de fazer coisa com família. Eu sou totalmente contra essa opinião. Porque é quem realmente quando o bicho pega te abraça. Vou aproveitar pra mandar um abraço pra todo mundo que esteve na Icon fazendo limpeza, fazendo faxina de rodo, de vassoura, de lava jato. Obrigado a todos os amigos que foram lá. Posso citar aqui o nome de todos os amigos que foram lá. E também agradecer a todo mundo que nesse momento da enchente ajudou de qualquer forma com alimento, com produto de limpeza, com financeiramente Formapix, que foi o que nos segurou e nos deu energia pra realmente voltar. Senão seria muito inviável nós voltar. Com recurso nós não voltaria. A gente tava vindo de uma... Que nem o Denis comentou, a gente veio de uma data muito boa, cara. A gente fez um evento no dia 31 pro dia 1, né? E no dia 3 a gente faria o Braga no barzinho da Icon. Caramba. Que seria o último barzinho da Icon da temporada. E aí, cara, a gente fez esse evento e até vou dar um abraço, né? Foi uma amiga da minha irmã que fechou esse evento conosco e era privado ali. Ela trouxe o MC do Rio e tal. Cara, foi um evento top. Um evento que acho que todo mundo que empreende na área do entretenimento gostaria de ter feito. Porque foi muito bacana o evento. É uma parada que tu chegava, assim, tu olhava, te enchia os olhos, mano. Porque ela... É, foi muito da hora, assim. E nós, como caso, a gente se sentiu muito honrado de estar proporcionando aquele momento pra ela, né? Cara, aí no dia teve uma chuva, assim, sinistra, né? As chuvas que antecederam ali a enchente. Dia 1. É, só que rolou mesmo assim, o evento rolou legal. E aí, chuva, 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 chuva... Cara, vamos ter que segurar o Braga, né? Até mandar um abraço pro Braga. O Braga sempre que dá também interage nas nossas coisas ali. Ele tá sempre um abraço pra você. É, cara, ele é muito... Ele é muito... Como é que eu posso dizer? Ele é muito presente aqui mesmo não sendo daqui, né? E ele sempre que a gente chama ele ali, ele troca uma ideia com a gente de boa. E, cara, ele é um músico, cantor, letrista, enfim, excepcional, assim. E aí, a gente ia fazer o Braga e a gente teve que segurar devido a essa enchente, né? E aí, cara, a gente foi levando, a gente perdeu esse time, né? Todo mundo que trabalha com evento perdeu esse time, né? É muito difícil tu chegar no teu ambiente de trabalho, principalmente no... Como é que eu posso dizer? Quando é tudo contigo, né? Por exemplo, imagina assim, a cabeça do dentro... A gente é muito conectado, né? Hoje em dia, porque a gente trabalha junto há muito tempo já. Então, tu chegar, tu vê ali, porra, cinco, seis freezers estragados, né? E tu sabe que é uma parada que é cara. Tanto a gente, quanto as outras casas também passaram por isso, né? Exato. Só que, de repente, as outras casas tinham mais recursos e a gente, por depender só da gente, como o Nenis falou agora, a gente tá sendo o último a voltar. Mas com o maior prazer, né, cara? Porque a gente tá entendendo mais uma vez qual é o nosso propósito, né? Por que a gente vai estar voltando novamente. Diversas... Cara, a gente já voltou de roubo, a gente já voltou de tempestade, que voou a telha do vizinho. Tu já foi lá, tu viu que 80% dos fundos é lona. E voou a telha do vizinho, cara, desastre natural. Vambora de novo. Entendeu? Então a gente tá voltando e se dependente vai voltar mais dez vezes se precisar, né? Resiliência é o nome disso, cara. E demais, cara. E pensando nesses... E pensando tudo isso que nós estamos falando há praticamente quase uma hora, a questão do ingresso pra poder curtir esse grande evento? O ingresso pode adquirir diretamente ali na direct da Icon. Pode adquirir no app Simpla. E agora, aqui na Rádio Nova Metrô, a gente vai estar lançando uma ação. A gente vai estar convocando vocês também, se você quiser lançar essa ação conosco, que é o nosso ingresso solidário. Então, tudo que a gente arrecadar no dia com esse ingresso solidário, a gente vai estar destinando aqui pra Nova Metrô, que a gente sabe também que tem projeto social. A gente ficou sabendo agora na enchente, eu vi a correria que vocês estavam fazendo. Eu tenho um projeto de Natal desde 2017, e eu fiquei sabendo agora que o Júnior tem um desde 2015. Então, a gente decidiu que vai estar disponibilizando pra vocês tudo que entrar do ingresso solidário, todas as doações, vão ser destinadas aqui pra Nova Metrô. Que legal, cara. E eu vou botar novamente aqui na tela agora aqui o flyer agora certinho do evento, que eu tava colocando todos menos do Dinei Banda nesse grande projeto numa tarde, aniversário da Icon de dois anos ali na Avenida Sertório, número 892 no bairro Navegantes. Grande evento, a partir das 18 horas, vai ter seleção, vai ter os guris da Vera, vamos poder pegar, abraçar aquele gordinho lá. saudade daquele gordinho, mandar um grande beijo pra ele. Vai ter também corte de cabelo? Corte de cabelo a gente pode implantar. Vai ter tatuagem? Tatuagem. Narguile vai ter? Não, narguile tem que ter, né? Narguile vai ter com certeza. Aquele fumacê, vocês estão pensando em fazer um ongelá atrás novamente. Dá pra fazer a... Nem tem como ser na frente. Nem tem, esqueça tudo. É, não tem como. Antes a gente fazia, né? A gente fez o Adame lá, né? Na parte da frente, né? A gente fez o pagode do Adame ali. Deu certo. Deu certo. Cara, né? É, sardinha, né? Mas vambora, tudo certo. O pessoal gostou, curtiu. Que demais, cara. E como é que faz, então? É diretamente no simpla.com? Tem o simpla.com, né? A gente tá divulgando ali o link nos stories. Também tem pelo nosso direct e também tem o WhatsApp da Icon. Tá tudo ali na biografia do nosso Instagram. Icon.poa. Também tá rolando ali patrocinadinha aquele dos guritos, sabe, né? Sempre tem que ter. Só clicar ali e enviar mensagem também que cai direto na gente ali. Camarotes esgotados. Mentira. Só temos duas, hein? Vamos correr pra matar essa mesa VIP. que só tem duas. Até a gente pode fazer uma parada agora, surtear uma mesa. O que que tu acha? Opa, então vai ficar só uma. Faz assim, ó. Pessoal que tá ouvindo a gente, também assistindo. É, Icon.poa. Pô. Já botei ali pro pessoal seguir já. Isso. Vamos surtear uma mesa da pista pra galera que quiser curtir. Até porque a gente entende, né? A gente conhece os dois lados, né? A gente conhece os dois lados, né? Tanto o lado da galera que a gente também sai. A gente sabe como é que é, né? O pessoal tá voltando dessa enchente. Tá bem fragilizado financeiramente. E às vezes quer curtir, quer pegar uma mesinha, fazer uma presa pra nega velha, pra nega velha. Cara, faz assim, ó. Posta uma foto no último show do Dinei, na Icon. Marca a Rádio Nova Metrô. Marca Icon.poa. Que depois a gente vai tá fazendo o sorteio ali da mesa pista. Da hora. Que vai ser entregue pro pessoal. É só dar os nomes ali. O último show do Dinei que foi na Icon. Na tal. Quem postar, quem tava lá, né? A galera que tava lá. Tira, pega uma foto desse evento. Posta. Marca a Rádio Nova Metrô. Marca Icon.poa. Que a gente vai tá fazendo o sorteio que a gente fez. E pra quem quer conhecer a casa? O que a gente faz? Cara, quem quiser conhecer a casa é só botar Icon.poa no Instagram novamente, né? Também a gente tem a Icon na brasa. Vou vender meu peixe aqui também, né? E... Cara, é só seguir lá. Avenida Sertório 892, né? Também a gente vai ter vendas de ingressos presencialmente. A gente vai ter um ponto. Até a galera tava perguntando direto. Tem gente que não quer comprar pelo Simpla, né? Tem gente que não gosta de comprar direto, né? Tem gente que pode chamar direto. Tem gente que tem esse receio, assim, de comprar pelo Simpla pro site. Não sabe como é que funciona. Pode chamar direto. Às vezes o pessoal não quer nos chamar no Whats. Enfim, quer ver um cara a cara. Pode ir lá, chama. A gente combina o horário que a gente vai estar lá. O cara, a gente não tava toda, né? 24 horas por dia. Combina o horário direitinho. Que a gente espera lá. A gente faz a venda do ingresso tudo certinho. E assim que chegar os copos também a gente traz aqui um copo pra vocês. Que é bem bacana. Já chegou aqui pra nós aqui um presente de miminha, né, cara? Esse é um brindezinho, cara. Que tá aqui. É, um brindezinho. Povo pelo povo, cara. Demais, cara. Demais, demais. Eu queria que vocês mandassem um abraço aqui pro Matheus Fonseca, cara. Que faz horas que tá mandando mensagem aqui, mano. Esse é o famoso batom. Alô, batomzinho. Tá horas aqui mandando mensagem que eu não posso deixar jamais aqui de enaltecer ele. Famoso batom. Um abraço, batom. Com a gente na programação. Ele é a nossa guerra também, ele, cara. Mas às vezes a gente já passou por várias poucas e boas ali na seleção. Ele, não, mano. Vambora, tamo junto. Mandar um abraço também. Aproveitar, abraço. Mandar também pro Júnior Paixão. Sim. Mandar também pros meninos Pagode do Marquesa. Também os meninos do Piração. Todo mundo que já participou da Icon, né? Eu costumo falar que a gente ainda é um bebê, né? Nesse ramo. A gente é um bebê. A gente tá com dois anos em abertura. Então, todas as bandas que passaram lá, a gente queria, com certeza, poder colocar todos pra tocar nesse dia. Mas, infelizmente, ou felizmente, nisso é necessário recurso. Então, a gente conseguiu fazer dessa forma. Mas quem quiser tá passando lá, os meninos também que já passaram, já tocaram na Icon. Carinho enorme pelo Júnior também. Acabei de mandar uma mensagem dele. O Júnior faz parte da história. O Júnior faz parte da história da Icon. Eu não podia deixar de citar ele aqui e até voltar lá quando a gente tava falando lá da minha loja na Barberia. O projeto, o Júnior, tava englobado nesse projeto no início. Entendeu? A gente participou das reuniões. Então, a Icon é uma casa dele. Ele sabe disso. As portas são sempre abertas pra ele. Com certeza, daqui a pouco eu acho que ele vai aparecer lá também no dia 24. Cara, e o Júnior é... Sem querer meter aquela pressão. É inexplicável. O Júnior é tipo o Dinei, assim, cara. Toda vez que ele toca na Icon é casa cheia, mano. Que legal, velho. Ele é tipo o Dinei, assim. Ele tem uma energia muito bacana com a gente, né? O Denis sempre se deu muito bem com ele. Eu também conheci ele através da música, enfim. E a gente sempre se deu muito bem ele ter essa energia com a casa, assim. Então, como o Denis falou, deixar um grande abraço pra ele. A gente admira muito o trampo dele, o corre dele, o profissionalismo dele. Pra quem não sabe, o Júnior não bebe, cara. E pode estar 30 graus e ele tá de manta pra cuidar da voz. E tu vê a diferença que é o profissionalismo, né? Na carreira, na gestão, enfim. Demais. Mas o nosso amor não tá bem porque faz horas que ele não vem aqui no estúdio de dar rádio no metrô. Não tem o que fazer. Cara, eu tenho uma pergunta antes de concluir com vocês. O mais importante de todas, cara. E eu quero que vocês sejam francos comigo. Sem mentira. Dois cunhados trabalhando junto não dá certo. Rola soco na cara dentro dos olhos, né, mano? Ah, como é o cunhado? Eu não morro de amores pelos cunhados, mano. Eu também não morro de amores pelo meu. E vou te falar mais. A gente briga muito. Pega minha irmã, mano. E aí, tipo... Não rola um bico na canela de vez em quando? Rola, rola. É, a discussão é direto, né? A gente olha. Às vezes o cliente tem que se meter no meio. Porém, através de tudo isso, como eu falei, o Igor tá no projeto muito mais pelo profissionalismo dele porque eu sei que ele pode me entregar do que se é realmente família. Então rola sim. Pode ter certeza que rola. Cara, a cobrança é muito maior, né? Antes era mais, né? Quando a gente tava no outro endereço porque, enfim, englobava outras pessoas e em geral eu achava que, pá, é família. O Denis põe debaixo da... Cara, a cobrança era muito maior. É bem pior. E foi nessa de cobrança maior que a gente aprendeu muita coisa, cara. A gente desenvolveu, eu digo a gente, eu e a Deise, né? Porque o Denis veio com o projeto na sequência, assim. Logo no início a gente começou a trabalhar junto e hoje a gente toca, né? Enfim, a gente aprendeu muita coisa, cara. Coisas que a gente nunca imaginava que de repente iria aprender, né? Eu sempre fui da noite ali da questão de tocar e tal, mas só que nem te falei quando tu me perguntou. Hoje em dia eu prefiro produzir, é muito mais difícil, mas, cara, é satisfatório, sim. É satisfatório. Quando tu vê uma galera que vai comemorar aniversário sai satisfeita do local, entendeu? Porque, querendo ou não, o fato de tu estar ali tocando, cara, tu eterniza nas pessoas, né? Tu é lembrado por aquilo, por tocar, por uma música tal, mas, cara, tu saber que a pessoa sai de casa pra ir até o teu ambiente onde tu, de repente, dedica ali, cara, quatro, cinco dias da semana, né? Porque no final a gente tava abrindo um dia na semana e um dia no final de semana. Só que a galera não entende que pra acontecer isso, pra gente... A semana toda lá. Que ocorre a nós, digamos assim, cara, é a semana toda. Então, a gente... Eu acho que eu nunca falei isso pro Denis, né? Cara, essa vontade dele de sempre buscar o mais, assim, de empreender, foi que é uma sementinha que o cara vai plantando, mano. Uma sementinha, né? A gente tem uma diferença ali de, sei lá, oito anos de idade, né? Então, às vezes, tu fica admirando, tu fica olhando, aprendendo, né? Como vice-versa também, acredito que várias coisas a gente aprende junto, né? Exato. Então, a gente criou essa admiração, esse carinho, essa irmandade. Hoje em dia, a gente é muito mais irmão do que cunhado. Essa é real, né? E, às vezes, até a Deise que tem que... Ciúmes. Não, cara, não tem ciúmes, né? Mas ela que é o meio termo. Ela briga com ele, briga comigo, ela tá sempre no meio, tá ligado? E é isso, cara. E a gente vai lidando assim, né? É que nem a minha... Aquela vontade de vencer, né? É, cara. É a mesma coisa da Deise, né? A Deise que dá os gritos, ela que dá os parates quietos na gurizada. Então, a gente aprendeu a trabalhar assim, né? A gente confia muito um no outro. Isso é muito... É a base de tudo, né? Isso é a base de tudo, cara. E assim a gente vai, se Deus quiser. Demais, cara. E eu quero que toda a audiência da Rádio Novo Metrô que tá curtindo a gente através do aplicativo, site... Aplicativo, site Rádios Net, através do Instagram, que dê um abraço de todo e qualquer forma. Seja você indo... Ah, mas eu vou estar quebrado dia 24. Não tem problema. Chama os gritos que eles resolvem. Ah, mas mesmo assim eu não vou pro Deigo, eu tô de obrigação, eu sou da Macumba, porque a gente sabe que é o mês de agosto pra quem é na Macumba também é complicado. Sigam nas redes sociais, incomodem esses meninos, porque, cara, quem resolve, novamente, tô falando, e não é falsa demagogia, até porque eu também sou da Macumba, sou filho de Ogundin, eu também, é o papo reto sempre. Tu vai no carro, tu fica louco ali com as guias ali. Eu carrego já no braço pra não ficar com as guias no pescoço. Mas, cara, quem resolve trabalhar com samba e pagode na área do entretenimento, que larga projeto na rua pra fazer evento, cara, quem acha que bota dinheiro no bolso, né, que sai ostentando, cara, volte das casas, porque não é a realidade nossa do estado do Rio Grande do Sul. E é por isso que eu tenho muito respeito por vocês que fazem esse trabalho. Obrigado, é muito, cara. Assim como eu tenho muito respeito pelo pirulito lá que toca lá o Evolução, assim como diversas outras casas, cara, porque, meu, pra gente lidar com o samba com o pagode, é escroto, saca? É eu falando, é um grito meu que eu sempre tenho, cara, é escroto, seja artista, seja banda, seja cantor solo, seja dono de casa no túnel, mano, é escroto, sabe, que tu não vê luz no fim do túnel, seja financeiro, enfim, diversas questões que não cabem aqui. Mas o que cabe é que enalteçasse esse trampo de vocês, pra vocês abraçarem de verdade uma parada que pra nós, nós da Rádio Novo Metrô, mais precisamente com o Junior Belo, sentiu com a falta das rádios FM, o Junior foi lá e abraçou a parada. Assim como a gente não tem espaços onde que a gente consiga demonstrar que a gente gosta tanto do samba e do pagode, porra, eu quero cortar o cabelo, eu quero fazer uma tattoo, eu quero ter um tratamento diferenciado, isso vocês proporcionam. Então, mano, jamais desejo sucesso, porque sucesso é fruto de um trabalho bem executado, mas vou desejar sempre do fundo do meu coração, cara, muita prosperidade pro trampo de vocês, o que vocês fazem é uma coisa absurda, eu sei que o quanto você sangra, pode ter certeza disso, eu não sinto, mas eu sei o quanto você sangra pra botar um projeto pra rua, e eu quero que, a partir de agora, toda a audiência da Rádio Metru também cumpre esse barulho e vá lá conhecer, porque, tipo, o Danone de Pocilentes Duvidosos é barato, tá ligado? Meu, compensa, tudo compensa, então, que vão lá, e eu queria que vocês fizessem, chame já o pessoal, então, pra poder curtir esse grande evento aí no dia 24. Galera, dia 24 de agosto agora, pra quem não sabe, a gente vai estar trazendo o Dinei, né, mais uma vez, ó lá, aqui dá lá, trazendo o Dinei mais uma vez, né, o Dinei que já é oriundo da casa, já é nosso amigo de longa data, podemos dizer assim, Avenida Sertório, 892, bairro Navegantes, né, chama a gente no direct, na biografia do Instagram tem o WhatsApp, e também tem o ingresso via Simpa, né, então, dia 24 de agosto, Dinei, e é isso, cara. Tá aí, e mandar um abraço aqui pro Rony Peterson, som ligado aqui com a gente, que só monstros falando. Rony, tá aí, tem o Cuca do Pandeiro, grupo, Cuca do Grupo 06, de São Paulo Interlagos, ligado com a gente na programação. Até deixar uma observação, né, antes de finalizar, o pessoal de banda, que, que nem o Denis falou, a gente gostaria de estar sempre mais e mais, né, ter uma rotatividade em Porto Alegre é muito importante também, porque, na maioria das vezes, tu vai nas casas, é sempre as mesmas bandas, cara, e a gente tentou fugir um pouco disso, mas é complicado, a gente entende, né, até porque quem faz a casa é o público, né. Exato. Então, o pessoal de banda, que quiser também chamar no WhatsApp, lá, mandar o seu material, pode ficar à vontade, se a gente demorar um pouquinho pra responder, a gente vai responder, porque a gente já passou por esse processo, a gente sabe como é que é, eu já estive desse lado, então, às vezes, tu só quer uma oportunidade pra mostrar teu trampo, né, tanto eu quanto o Denis, a gente sempre foi muito, muito aberto referente a isso, né, o Denis sempre falou, mano, faz o que tu decidir, que tu decidir, tá decidido, então, o pessoal de banda, que quiser ter um espaço, né, pra mostrar seu trampo, seu som, só chama a gente lá, que assim que possível a gente fecha uma data, vamos embora. Obrigado, mano. Passando pra agradecer, mais uma vez, essa potência que é a Nova Metrô, agradecer o Zé, agradecer o Júnior, muito obrigado pelas palavras, eu sinto olhando no preto do teu olho, que é de coração, então, eu fico muito honrado de estar aqui, nessa referência pra nós, como tu falou, isso aqui é uma potência, uma arma, que é o microfone, e pra alcançar esse número de pessoas, e dizer com todo carinho que a gente vai estar aberto de novo, se Deus e os pais quiserem que a gente perdure e seja duradouro essa nova jornada, esse novo ciclo, estão todos convidados pra ir lá, passar no dia 24, dar um abraço em nós, curtir esse show, Zasco, vai ser o Dinei, a gente vai tentar entregar o melhor pra vocês, vai ter bolo surpresa, eita, pra todo mundo, vai ter aquela mesinha, né, aquela mesinha de doce, ah, mano, vai ser que dentro do, 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 aniversário de Porto Alegre, lá que bota um bolo, sai os negros dando soco, lá metendo o dedo no olho lá pra pegar o... É tudo organizado, a Tia Marisa, a Tia Marisa vai estar lá, a Tia Marisa é chata, né, ela vai estar lá. Entendi. Então, agradecer mais uma vez, convidar todos vocês pra chegar lá, quem quiser comemorar aniversário, quem quiser fazer evento privado, evento corporativo, pode entrar em contato ali, que a gente vai estar organizando tudo certinho. Que demais, cara, e eu queria que vocês estendessem, cara, novamente, eu, eu só tô com o Júnior, cara, já foi até PFM, tá ligado? E eu só voltei de novo pela ideologia que casa muito com a de vocês, casa de verdade com quem trabalha pelo certo, saca? Tem que fazer alguma coisa aí então, Zé. Meu, tá entendendo? E eu queria, cara, dizer pra vocês, cara, que eu sempre falo, mano, pra gente trabalhar, novamente, eu gosto de ser taxativo, pra gente trabalhar no meio do segmento, a gente é dodói, só que a gente é tipo pipa, tá ligado? A gente é pipa, mano, só que tem quem segure, tem, e quem segura sempre o nosso pior, mano, é a família. Sim. E quando eu falo família, cara, pode ser daqui a pouco um bruxo, que eu sempre falo, meu, tem um mosquito lá perto de casa que suga o meu sangue, mas não é meu, suga o meu sangue, tem meu sangue, mas não é meu parente. Sim. Mas eu queria que vocês estendessem esse abraço nosso da Rádio Metrô, já como o Júnior não pode estar aqui ao vivo, mas eu em nome do Júnior Bela, em nome do Zezé Maravilha, Juvieira, cara, Evandro Elias, mando um grande abraço pra família de vocês, cara, que eu sei que é por eles que vocês estão aqui, obviamente que a gente ficou sabendo mais um pouco dessa história, um abraço também a Ju, um abraço ao Júnior, ao Zezé, essa referência aí, aqui na Nova Metrô, então a gente fica muito honrado mais uma vez de estar aqui participando e esperamos vocês também lá no dia, estão todos convidados, toda a equipe, Nova Metrô e família, estender o convite pra família de vocês também. É só passar, não precisa ter nome. É só passar lá e a gente vai estar esperando vocês com um cantinho especial lá. Demais, depois vocês pensam alguma coisa seis dias depois que é meus 4.2. Vamos lá, vamos fazer. Gurizada, tudo de bom então pra vocês novamente que passando aqui que esse grande evento que vai ocorrer já está aí na tela de vocês dia 24 de agosto a partir das 18 horas numa tarde onde vai ter Dinei e Banda na Icon House ali na Avenida Sertório número 892 no Navegantes e está todo mundo convidado pra curtir esse grande evento. Meninos, vou terminando por aqui com vocês, queria que vocês mandassem um tchauzinho porque se deixar por mim vai uma resenha sem parar aqui, a gente não vai parar porque eu tenho pavor de terminar a resenha. Obrigado pelo espaço, cara. Terminando aqui a transmissão ao vivo